Grande estilo, a banda Cavaleiros do Forró vai gravar o DVD aqui em João Pessoa, lá no Busto de Itamandaré, já no próximo dia 5 de agosto. Acompanhe. 5 de agosto, no Busto de Itamandaré, às 18 horas, gravação do DVD, meio a meio, da banda Cavaleiros do Forró. Serão 25 participações especiais, uma estrutura jamais vista, e o melhor, não paga nada. 5 de agosto, aniversário de João Pessoa, DVD, meio a meio, da Cavaleiros do Forró, 18 horas. Apoio TV Arapuã. Tenho certeza que muita gente já está se preparando, já anotou na agenda que não vai perder esse show por nada, viu? Tem várias atrações, muitas participações especiais, como o Zezo, Henri Freitas, Raí, Daniel Dial, da banda Calcinha Preta, além de Yara Che, Silvana, Michele Andrade, Valquíria Santos, Edson Lima, Heitor Costa, Mano Walter, Thiago Aquino, Márcia Felipe, Priscila Sena, Adma, Letícia da Babysom, Cali Assum Preto, Rob, Carlinhos da Tropicália, Bel Oliver, da banda Calcinha Preta, além de Júnior Viana, Amazan, também tem Oara e Jonas Esticado. Muita gente boa, tá? Tudo de graça, viu? Lá no busto de Tamandaré. 5 de agosto, dia de aniversário aqui de João Pessoa, comemoração em grande estilo, você é convidado especial. Tenho certeza que você não vai perder essa comemoração. Se eu fosse você, não perderia, viu? Vai ser muito bom. É isso aí, gente. É muita dica boa que a gente dá por aqui e continua. Agora eu vou mudar de assunto pra...